Olá, vamos falar sobre mentira? Vamos falar algumas verdades sobre mentira? Dizem que a mentira tem perna curta, mas às vezes a perna fica um pouquinho mais comprida dessa mentira e é tanto mais comprida quanto houver pessoas que querem que aquilo que está sendo dito seja verdade ou precisam que aquilo seja verdade, então às vezes a mentira se estende por um tempo maior do que seria interessante. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar questões da psicologia com as quais você pode contar com o psicólogo, eu mesmo não atendo, mas apresento o meu site, onde tem uma equipe bacana, o link está aqui embaixo aqui o WhatsApp para você pegar informações também, fica à vontade e seja bem-vindo. Então vamos lá, tem pessoas que dizem que quem é vítima de mentira, ele nem usa essa palavra vítima, né? Mas quem passou aí pelas mãos de um mentiroso, ela se deixou ser enganada. Eu acho esse termo bastante interessante, a pessoa se deixou ser enganada. Será que as pessoas se deixam? Será que as pessoas permitem? Será que você pode responsabilizar a pessoa que foi prejudicada numa mentira, foi prejudicada por um mentiroso? Isso é justo? Eu vejo que tem um tanto de, como é que a gente fala, de engrandecimento de quem está do lado de fora da história. Quando você fica sabendo que uma pessoa foi vítima de uma mentira, de um mentiroso, ela tem toda a sensação de que com ela não aconteceria. Nossa, mas olha, tem isso aqui que estava claro, tem isso aqui que é indício. O negócio é que quando a gente sabe da história já fechada, sabe do final da história, fica muito fácil, né, de tentar entender alguma coisa. Então eu acho que esse tipo de coisa de não conseguir ter essa empatia, se colocar no lugar da pessoa e perceber que podia ser com ela, ou pode ter acontecido com ela também em outras situações, e ela nem percebeu, a mentira veio e foi e ficou aí. Imagina, se a gente for pensar na nossa vida, quantas pessoas já não falaram mentira pra gente e você nunca descobriu e está até hoje aquilo como verdade? É possível, né? E essa questão de responsabilizar a vítima tem um dado até oficial, ou seja, tem algumas companhias de seguro, que tem alguns seguros, não vou nem falar detalhes, enfim, mas que não pagam o prêmio caso a pessoa tenha sido vítima de fraude, que é uma mentira, mentiram pra ela. E por quê? Por que isso? Será que não seria um tanto de responsabilizar a vítima, de falar, bom, você se deixou ser enganado, então nós não vamos amenizar o seu dano com o seguro que você contratou? Pode ser, né? Agora, existe sim algumas situações de pessoas que não querem acreditar que estão diante de um mentiroso. Ela quer tanto que aquilo seja verdade, ela quer tanto que ela deixa passar sinais, ela deixa passar coisas que ela... Ela vai passando pano pro mentiroso, ela vai achando que não, que não imagina, não pode ser isso. E normalmente esse tipo de coisa acontece com pessoas que você tem algum envolvimento emocional. Pessoas que você ou admira, pessoas que você até hoje confiou, pessoas que ou você tem algum sentimento por essa pessoa. Então aí é mais fácil de você não querer que essa pessoa, não querer ver nela o mentiroso, vai destruir uma imagem que você já construiu dessa pessoa. E a gente tende a se fixar nas imagens que a gente já tem, né? Então aí tem todo um conjunto de afetos que nubla a visão da pessoa com relação à outra. Eu acho que é nisso que o mentiroso muitas vezes se apoia, né? De que quanto mais legal, bacana eu for, mais forte vai ser a mentira que eu vou colocar em cima dessa pessoa. E pensando agora no aspecto do mentiroso, por que que uma pessoa se torna uma mentira? Por que que ela mente? Eu acho que tem pessoas que se acreditam ser a vítima. Elas acham que o mundo é injusto com elas, que elas não têm o que elas deveriam ter, não receberam o que poderiam receber, então ela vai tomar do jeito que dá, né? Vai tomar nem se for na base da mentira. Ah, mas eu já fui tão prejudicado, já aconteceu tanta coisa ruim, então é justo que eu faça aqui, que eu tome por uma forma, né? Mentirosa? De outras pessoas aquilo que eu acho que eu mereço ter. Enfim, tem outras pessoas que, ou melhor, a mentira, de alguma forma, ela serve para a pessoa obter vantagens, ou materiais, ou privilégios, ou bens, ou admiração, né? Muitos mentem para se sentir admirados, eles mentem com relação a eles mesmos. Eles colocam um currículo que eles não têm, eles mencionam viagens que não fizeram, eles usam alguma peça de status, uma roupa, um relógio, que dá toda uma impressão, né? De que ela tem um outro padrão, tem um outro estilo de vida que ela não tem. E, normalmente, ela faz tudo isso por muita fraqueza. Ao invés de ir à luta dela ter, conseguir, ou de aceitar, que a vida dela é aquela, ok, né? Ninguém é obrigada a ser luxuoso, a estar no topo do status. Mas, por dificuldade de aceitar, ela usa outras pessoas. E como é que é esse usar? Ela faz outras pessoas admirarem ela, ela faz outras pessoas massagearem o ego dela. E, com isso, essas pessoas estão ajudando ela a também acreditar nessa mentira. Ela passa a acreditar, sim, que ela é uma pessoa bacana, que ela é uma pessoa querida, admirável, que é uma pessoa que... Só que ela não é uma pessoa que não consegue lidar com a própria realidade, né? E, enfim, envolve outras pessoas na história. E o trauma da pessoa que foi vítima de um mentiroso pode ser muito forte, pode. A pessoa, ela pode passar por uma situação devastadora. Ela pode entrar num sofrimento que vai... pode carregar isso pro resto da vida. Ela pode passar a desconfiar de todas as outras pessoas que cruzam na vida dela. Ela passa a não se abrir mais com ninguém. Ela passa a não ter medo de todo mundo. Passa a ouvir cada pessoa que tá na frente dela falando alguma coisa. Ouvi com aquela cara de... Ah, sei. Vai saber se isso é verdade. E muitas das vezes é. Tem muita gente confiável no mundo. Então, aí a gente precisa disso, porque é a verdade, sim. Então, de repente, a pessoa se torna até uma pessoa agressiva, que já chega com o pé na porta, né? Com pessoas... principalmente pessoas novas. E aí ela acaba afetando o relacionamento, afetando o trabalho, porque ela não se entrega pro trabalho. Vou me entregar pra quê? O chefe me elogiou, mas... É mentira? Vai ela saber se é... E a pessoa, ela fica, né? Com uma vida social, pessoal, amorosa, comprometida, né? E como é que a pessoa... Como é que isso acontece, né? Porque depois de uma primeira mentira, você continuar se relacionando com essa pessoa é muito complicado, porque você não tem mais chão. Depois da primeira mentira, abrir um buraco e você fala até onde vai, né? Já percebi que essa pessoa consegue mentir, já percebi que ela gosta de mentir. E qual o limite dela? A gente não sabe o limite dela, né? A gente não sabe como é que ela pode agir. E você vai tendo a percepção conforme você vai observando as pessoas. Por exemplo, você tá com uma pessoa, você tá numa loja, ela recebeu um troco a mais. Imediatamente ela devolveu esse troco. Isso já te dá uma impressão dessa pessoa, muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. E essa impressão que você tem vai contaminar em outros momentos de convívio com essa pessoa. Você vai estar com essa sensação boa com relação a essa pessoa. E a mesma coisa quando você vê a pessoa falando uma mentira, sendo desonesta com alguém. Ou não mentiu pra você, mas mentiu. Você presenciou essa pessoa mentindo pra alguém. E aí você fala, pô, é agora, né? Não é confiável. Porque a gente não adianta a pessoa a partir daí, depois da primeira mentira, não adianta ela declarar que foi só aquela mentira. Você não sabe. A única pessoa que sabe se acabou a mentira, que foi só uma mentira, que não vai ter mais, que eu não tenho necessidade de outras, que ele não vai mentir mais, a única pessoa é o próprio mentiroso. Ela mesma sabe o porquê que ela mentiu, né? O quando ela mentiu e se vai voltar a mentir, se tem porquê ela... Só ela sabe, né? Infelizmente, pra cada um que ela contaminou, que percebeu que ela era mentirosa, vai ser uma pessoa que não confia mais. A pessoa pode até continuar convivendo. Tem pessoas que continuam convivendo, porque tem relacionamentos que... É de trabalho, é colega de trabalho, mas vai estar sempre com o pé atrás. A hora que essa pessoa tiver alguma coisa que fazer de contar... Ela não vai contar com a confiança, né? E perdão? Existe perdão pra pessoa que mentiu? Seria possível acreditar na palavra de uma pessoa que já se provou capaz de mentir? E como eu falo, mentira pode ser um saco sem fundo. Você não vê o fundo, você não sabe até onde vai, né? Será que se ela prometer que não vai mais mentir, você pode acreditar nessa pessoa? Né? Eu acho que existem algumas mentiras que dá pra gente analisar o contexto. Dá pra gente tentar entender o lado da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que mentiu pra preservar a vida dela. Ela tava sendo assaltada, ela tava sendo sequestrada e ela falou mentiras pra não morrer. Ou não acontecer alguma coisa pior. Ok. Você entende muito bem. Uma pessoa que não fala a verdade porque ela vai ter um prejuízo gigante na vida dela. Por exemplo, ela tá sabendo, ela presenciou algum ato ilícito dentro da empresa e ela fica naquele dilema eu conto ou não conto. Só que se ela contar por alguma coisa que ela conhece dentro da empresa dela, ela vai perder o emprego e ela precisa muito e tá num momento difícil e aí a pessoa tem um dilema, ela tá sendo uma mentirosa, ela não tá colocando, mas tem pontos a serem considerados. Não tô dizendo que é perdoável nem que não é perdoável, mas tem pontos a serem considerados. E também a gente pode pensar naquelas pessoas que contam mentiras que não prejudicam ninguém, né? A única coisa que ela queria é ser um pouco mais admirada. Então, ela falou alguma mentira que, enfim, fez alguém achar ela um pouco mais bacana, mas aí a gente pensa, né? Qual o limite da mentira? Depois que você sabe de uma, você não sabe até onde ela vai. Você não sabe por que essa pessoa tá mentindo, qual a necessidade dela e às vezes tem o vício da mentira porque tem a adrenalina da mentira. A pessoa que mente que tá percebendo que ela conseguiu enrolar o outro, ela tem uma carga de adrenalina, de emoção e muitas vezes isso vicia, ela acaba precisando disso pra vida dela. Então, você nunca sabe diante de que tipo de pessoa que você está. Eu acho que o importante é a gente pensar naquela pessoa que foi traumatizada por mentirosos e que ela precisa sim se reestabelecer. Ela precisa desenvolver novos relacionamentos, perceber melhor novos relacionamentos, entender que tem pessoas de todos os tipos, tem pessoas ruins, mas tem pessoas muito boas também que vale muito a pena de estar com ela e que podem ser realmente confiáveis e a terapia também é uma opção pra ela se conhecer mais, deixar de se punir que muitas vezes a pessoa se pune, ela se culpa por ter sido enganada pelo outro que ela não devia ter permitido essa pessoa entrar na vida dela, ela não devia ter permitido deixar passar aqueles sinais que a pessoa entregou, deixou ser visto e tudo isso tem que ser muito bem trabalhado pra pessoa não ter uma vida prejudicada dali pra frente, pra sempre. Pensa nisso, precisando de um psicólogo, procura, se dê esse atendimento que você merece com certeza. obrigada por me ouvir. Tchau.